de relâmpago um presente e agora a gente vai fazer uma música dela que está no disco no primeiro disco dela que é maravilhoso maravilhindo, maravilhótimo tipo assim não consigo mais, essa mulher me deixa louca não consigo mais escutar mais nada sabe aquela coisa que você põe assim você põe, você põe de novo, de novo você pita a semana inteira a outra também passa é porque a gente vê o mesmo planeta eu acho eu confiei desde o princípio se chama Pérola Poesia segue pela sombra esquece sua luz meu único sinal de amor não se identificou mas ronda como um pastor senhor e a desgarrada perdida em alto mar parece que deixei pular na crença de um lugar que nunca vou encontrar sim eu vou cantar para para ir para ir para ir até o mar rios de tormentos torrentes de ilusões andei andei vagando por aí nos becos nos becos estações desertos de solidões pérola pérola pois assim assim de sua cor vibrante um sinal de luz em noite e noites sem voar que serve para guiar se eu vou cantar para ir para ir até o mar para ir para ir a teó o 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